Alô Brasil, mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria! Hoje eu estou aqui pra dar uma dica da maravilha pra vocês. Minha amiga, eu só me sento nesse sofá quando a dica é da maravilha. Então o que eu posso falar pra vocês? Se preparem! Então já vamos começar esse vídeo da Mora Alegria porque nós vamos falar do que hoje? Nós vamos falar de Melios e vocês que me acompanham, que já assistiram os outros vídeos, já sabem que sempre que eu falo de Melios, é uma dica da maravilha que vem pela frente, meu Brasil! Pra quem tá perdendo tempo aí nessa vida e ainda não conhece o Melios, pelo amor de Deus, o Melios é um site onde você compra através dele em diversas lojas online. Aí são mais de 1.600 lojas parceiras do Melios. Com certeza as lojas que vocês sempre costumam comprar são parceira deles. E quando você faz uma compra através do Melios, uma parte do valor da sua compra volta pra você em dinheiro, minha amiga. É isso que... Não! Pelo amor de Deus, você tá me entendendo? Você tá escutando aqui, Brasil, o que eu estou falando agora? Volta pra você em dinheiro diretamente na sua conta, pra você fazer o que você quiser. Não é bônus, não é crédito, não é dinheiro que volta pra você. Só que de vez em quando, né? Eles dão uma enlouquecida aí, graças a Deus, e eles fazem um super cashback. O que que é isso? Super cashback é bem isso que eu falei, Brasil. É um super dinheiro de volta que eles devolvem pra nossa conta. Então quando você vai fazer uma compra, em vez de receber 2, 5, 8% de volta, como é normalmente, você recebe valores maravilhosos, como 30, 40, 50% de volta do valor da sua compra pra você em dinheiro, diretamente na sua conta. Eu vou deixar o link do super cashback embaixo, no box de descrição, pra vocês não perderem, Brasil, que isso deu oportunidade única, só Deus sabe quando aparece outra maravilha dessas na nossa vida. Clicando nesse link que eu deixei aqui embaixo, você vai direto pra página do super cashback, que já vão pra onde nos interessa, que são dermocosméticos, olha aí, Brasil, La Roche, Vichy, quanta coisa maravilhosa, tudo com super cashback de 30, 40%, gente, oportunidade única. Eu quero muito o BB Blur, parece mentira, o meu tinha acabado, eu tava querendo comprar outro, e ele está aqui com super cashback de 30%. Se você não tem cadastro, é só fazer um cadastro rapidinho, pode ser até pelo Facebook, que você já cai aqui, Brasil, de R$119,90 eu vou receber 30% de volta, eu não tenho dúvida, eu já tô comprando agora. O bacana do site da Onofre é que eles têm o tipo de entrega que é feita em 4 horas, como eu tô comprando agora à noite, eu vou receber amanhã ou de manhã, depois das 8 da manhã. Gente, já finalizei minha compra e agora é só aguardar meu BB Blur chegar, já estou ansiosa. Estamos de volta, meu Brasil, novo dia lindo que começa. E meu BB Blur já chegou, gente, chegou hoje de manhã, foi muito rápido, Brasil, que rapidez. E eu já estou usando ele, inclusive, porque a gente não pode perder o costume de já sair usando. Tudo que a gente compra, a gente tem que fazer valer nosso dinheiro, não é verdade? Antes de eu falar mais pra vocês sobre o Efacler BB Blur, primeiro eu vou mostrar o extrato do Super Cashback, só pra vocês verem direitinho como funciona. Fazendo login na sua conta da Mel, os braços, você vai cair direto nessa página. Vai lá no canto direito ali no menu e clica em Extrato. Vai aparecer que eles estão aguardando a empresa pagarem eles, o valor fica ali pendente. Depois de uns 10, 15 dias, demora um pouquinho, não é tão rápido. O valor aparece na sua conta pra você resgatar. Passando de R$20, você já pode solicitar o resgate ali também no menu. Aí é só completar com seus dados. Coloca nome, CPF, seus dados bancários e envia o dinheiro pra sua conta. Brasil é só alegria, é só aguardar o dinheiro cair pra você gastar novamente. Eu estava devendo uma resenha do BB Blur aqui pra vocês. Eu lembro bem, porque no ano passado, acho que uns 2, 3 vídeos dos favoritos, eu tinha favoritado o BB Blur e tinha prometido uma resenha. Só que aí, menina, eu fui usando produto. O produto acabou, no final eu esqueci de fazer a resenha. Também acabei esquecendo até de comprar outro. Esqueci do produto. Gente, foi loucura. Agora, o produto tá aqui. Ainda prometo que faço uma resenha ainda mais detalhada ainda. Mas hoje eu já vou falar o bastante pra vocês já saberem como funciona. Eu gosto muito do BB Blur porque ele tem uma textura mousse. Vocês vão ver aí nas imagens eu aplicando o produto. Ele tem uma textura bem confortável, assim, que deixa uma pele bem aveludada, bem gostosa. Dá aquela cobertura nos poros e você fica com uma pele linda. A cobertura pra mim é média. Então eu não acho nem que é uma cobertura muito alta e nem leve demais. Uma cobertura média é uma coisa que eu gosto. E ele tem uma textura meio que lembra um primer. Então é por isso que ele dá aquela cobertura nos poros e você fica com aquela textura de pele, menina. De bebê que a gente tanto busca, né? Aquela coisa tão linda, Brasil. Uma coisa que eu gosto bastante do BB Blur é que ele tem fator de produção solar. É um FPS 24, tá? Não é muito alto. Mas eu já acho bacana o produto ter um FPS. Porque, de qualquer forma, eu sempre passo o produtor solar por baixo. Então, quando eu vejo que o produto tem um FPS, eu já fico mais feliz ainda. Porque eu já sinto que é um plus. Que eu estou me protegendo contra os raios solares. Pra quem tem a pele seca, talvez não se dê tão bem com o BB Blur, porque ele realmente é um produto destinado a peles mistas ou oleosas. Por ele deixar esse efeito matificado no rosto, quem tem a pele seca não busca isso. Mas pra nossa gente, Brasil, da pele mista, da pele oleosa, é realmente uma loucura. Eu gosto bastante. Quem não gosta de texturas siliconadas e tem a pele extremamente oleosa e não gosta de texturas siliconadas, aí já tem que tomar um certo cuidado com o BB Blur. Mas, Brasil, eu adoro. Eu não tenho o que falar aqui pra vocês. E é isso, meu Brasil. Eu não tenho mais muito o que falar, não. Já deixei a dica da maravilha aqui pra você não perder a promoção do Super Cashback do Melius. O link da promoção tá aqui embaixo. Não percam, porque não tem só o BB Blur. Gente, vocês viram. Tem vários outros produtos da Vichy da La Roche. Gente, tem hidratante. Tem anti-age. É só coisa da maravilha. Aproveita, porque é uma oportunidade única. Quem sempre assiste meus vídeos de favoritos aqui no canal sabe que eu já falei várias vezes do BB Blur. É um produto que eu realmente gosto. Gente, quando eu sento aqui na frente dessa câmera pra indicar qualquer coisa, você não tenha dúvidas. Que eu estou falando com certeza, com honestidade, Brasil. Pode ir com fé que é só alegria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar, deixar aquele like, se inscrever no canal. Beijão, Brasil! E até a próxima!